E aí jovens, é quem fala é o tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG e agora eu não tô mais com o bonezinho, agora eu tô com o chapéu do Sherlock Holmes, segundo, foi a recomendação do Gabriel Modesto, que tá aqui. Tudo bem, senhor Gabriel Modesto? Bom, vai. Você tá bem? O Modesto agora ele tá mais sentimental, ele gosta que a gente começa perguntando se ele tá tudo bem. Tá tudo bem, Modesto, com você? Como é que tá o seu dia? Tudo certo. Calor. Tá calor aqui também, em Goiânia tá calor pra caramba, te garanto. Bom, hoje a gente vai jogar de La Lasley, La Lasley, é assim, é La Lasley, tem que puxar ali. Sim, não foi. La Lasley. Que é o deck que o senhor Modesto fez top no League Cup, que acredito que foi o maior League Cup até agora do Brasil, domingo, não foi? Foi maior que o de sábado, não foi? Os dois de São Paulo? Foi, foi, foi. Então, o maior League Cup, o senhor Modesto fez top e perdeu, né? Pegou o ET no top 8, né? Passou em quinto? Você passou em quinto? Quarto. Passou em quarto, o Gustavo Ada passou em quinto, aí o Gustavo Ada tirou o Modesto, aí depois o Modesto foi lá. Ele está sendo a nave no meu deck. Aí ele foi lá e ganhou depois do torneio o Ada. É isso aí, o Ada também, o Ada está ocupado estudando, por isso que ele não passou aqui ainda gravando a gameplay com o deck. Mas ele vai chegar a hora dele, vai chegar a hora dele. Bom, senhor Modesto, me explica um pouco sobre a filosofia desse deck. Qual que é a moral desse deck? Porque eu estou vendo vários atacantes e eu estou um pouco confuso. Ah, é tipo, a ideia errou o Salazar, né? Salazar. Entendi. É só, só vai mesmo, né? Normal. É isso? É, tipo, praticamente é. Tipo, a Gardevoir, que é uma bad match, eu decidi colocar o Giraxi. Foi bom, fez a diferença. Uma energia em color vai bater 10 de dano e vai descartar uma energia especial. Como a Gardevoir, ela geralmente consegue um dano muito alto através das energias em colores duplas, o Giraxi vai descartar essa energia em color dupla, a Gardevoir não volta essa energia de forma alguma, vai ter que montar uma super Gardevoir com várias energias básicas e aí é um rolê meio complicado, né? Ah, e com Choice, bate 80 já na Gardevoir por causa da fraqueza. Ah, não tinha pensado nisso. Caramba, os 10 in multiplica, hein? Sim, com Choice, 180. Nossa, e fecha o dano mesmo, né? Porque isso é, tipo, bate muito na Gardevoir e aí o seu dano que parece que não é tão grande, os 160, 180, já vira o suficiente, né? Sim. Para não cotear os 230. Nossa, muito louco o Giraxi. Parabéns aí aos envolvidos por colocar isso aí na tete. Foi o senhor mesmo? Foi eu e a Mary. Parabéns. Quem é a Mary? Mary Jane. Tá bom, então. A gente tem aqui dois Salandite e dois Salazly GX. Vamos lá. Garras Malévolas, Raio de Calor, Névoa da Rainha. Tem alguma coisa que você quer explicar aqui em específico dessa carta? Ah, ela é muito boa. Todos os ataques dela são roubados. Tá bom. Garras Malévolas, duas energias de fogo, causa 50 pontos de dano para cada prêmio que você pegou. Então, mas para o late game ela consegue já ir nocauteando todo mundo aí. Raio de Calor, dois para 110, ok. E depois duas energias de fogo para o GX descarte todas as energias do Pokémon ativo do seu oponente. O GX é que eu não acho, eu não gosto muito, sabe? Mas tem alguma situação que é bem rei aí esse GX? Fora o Super Gardevoir? Pode ser, sim, uma drampa armada. Entendi. Uma drampa armada, você limpa a drampa, aí ela não tem como bater de novo um dano alto. E é um atraso, né? Sim, é um atraso. E o cara pode não ter energia, né? Também. E é isso. Eu acho que é a boa. Tá bom. Salasli. Agora a gente tem aqui o Ho-Oh, a melhor amiga do Kiawe, né? O Kiawe tinha que ter um Ho-Oh, mano. Em vez de ter esses Maroak de Alola aí, cara, tinha que ser Kiawe e o Ho-Oh, sabe? Assim, tinha que ser o Pokémon dele, assim, a galinha de fogo, assim, já atrás. Acho que ia ser mais... Manja, manja, manja. Ó, vamos lá. Basicamente aqui é Fênix Ardente, é? Que você quer botar pressão ou não? Ela vai usar o GX em algum momento? Como que é? Ah, quem usou o GX é o Fuleco, só. Eu não consegui, não. Entendi. O Sr. Gabriel Fuoco. Bom, a gente tem aqui, então, um Pokémon com 190 de vida do tipo fogo. Ela tem a primeira opção como fogo sagrado, uma energia de fogo 2 em colores. Ele causa 50 de dano a um dos Pokémons do oponente. Então ela dá um Snipe, entendeu? Pode ser tanto pro ativo quanto pro banco, tá? Isso aí é bom pra matar Staryl. Matar Staryl, que tem 50 de vida. 40. 40. Então vamos lá. Três energias de fogo, o Minkolor pra Fênix Ardente, bate 180, é aquele velho efeito, né? Não pode usar Fênix Ardente durante a próxima vez de jogar. Mas você pode usar o fogo sagrado, pode ficar variando aí. Fogo sagrado, Fênix Ardente. E o GX dela pega até três Pokémon GX de fogo ou X, dá pelas de descarte e coloca no banco, em qualquer combinação. Basicamente você pode trazer até a Salazle direto, né? Mesmo sendo em estágio 1, não teria uma outra coisa aqui tão útil não, eu acho. A gente tem aqui o Oranguru, por causa da habilidade Instruct, né? Uma vez durante o seu turno antes de atacar, você pode comprar cartas até ter três na mão. A gente tem o Turtonator GX, que vai bater, tem 190 de vida. Duas energias em colores, a armadilha de carapaça bate 20. Ele, né? No próximo turno, se alguém bater dano nele, causar qualquer dano nele, toma 80 de dano. Ou ele pode bater com chama reluzente pra 160 e descartar duas energias de fogo nele e só. Ele, no próximo turno, se tiver energia, pode já chama reluzente de novo. E o GX dele, o Tanque de Nitro, liga cinco cartas de energia de fogo da pilha de descarte a um dos seus Pokémons. Eu sinto que todos os GX desse deck, nenhum é tão efetivo, sabe? É um deck... Nossa, como assim, velho? É o do Turtonator. Mano, o GX do Turtonator é God, velho. Ah, porque é bem efetivo, então. Se Camorra, a Ultra Ball e o estádio nesse deck, você consegue mandar tudo e... Não, ou tipo, você dá um Q-All e no... Ou manda ele pra suicídio, mas levando dois prêmios. Depois sobe o Turtonator, dá o GX e arma tudo de novo. Bem de boa. Ah, manjei. E essa é o padrão do deck. A estratégia padrão do deck é essa que você acabou de falar. Faz sentido e parece consistente. Tá, temos aqui um Volcanion pra Aquecedor Potente, bate 20, uma energia de fogo. Qualquer coisa também pode ser um atacante que dá um prêmio só por 3 energias sem, dependendo da sua situação. Se tiver sobrando ali energia pros seus atacantes. Ele também vai energizando ali o pessoal do banco. O Giraxi, ele já falou, né? O terror da Gardevora aí, dependendo. A gente vai com 3 Tapulele, vai entrar em campo, vai buscar um apoiador. Do deck vai colocar na mão com a sua habilidade. Ou com duas energias em colores, dá um impulso de energia, causando 20 de dano, vezes as energias ligadas nela. E no Pokémon ativo do seu oponente. A gente tem aqui o Volcanion X. E o Volcanion X bate de calor volcânico de vez em quando? Como é que é? Pode bater. Pra uma Mirror, ele é o Dual Type, né? Que faz a diferença. Verdade, pra mim é que ele não deixa de ser do tipo água, então vai bater na fraqueza. Bater na fraqueza não é 130, 260. Sim, e ele é pra fechar algum dano com o Steam Raps também. Tá, Vaporizar, você pode descartar uma energia de fogo da sua mão e vai aumentar 30 de dano de um Pokémon básico seu de fogo. Ou seja, todos, menos a Salazda. LaLazda. LaLazda, LaLazda. Bom, a gente tem aqui uma bola de ninho, vai pegar um Pokémon básico do baralho e colocar no banco. A gente tem também quatro outra boas pra busca de Pokémon, descarta duas cartas na mão, pega um Pokémon do deck e coloca na mão. A gente vai com duas substituições, troca o Pokémon ativo nosso por um do banco. A gente tem também a Pedra Flutuante, é uma ferramenta que ligado a um Pokémon vai deixar esse Pokémon com custo zero de recuo. A gente vai com apenas duas faixas de escolha, vai aumentar 30 de dano do nosso ataque, mas apenas contra Pokémon GX e Pokémon X. A gente tem aqui o Cinto de Luta Furiosa, apenas uma cópia, aumenta 40 de vida de um Pokémon básico e 10 de dano de qualquer ataque dele. A gente vai com um Ventilador de Campo, descarta uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo. A gente tem o Terra Queimada, vai descartar uma energia de fogo lutadora, no nosso caso só energia de fogo pra comprar duas cartas do deck. E a nossa linha de suporte são quatro Guzma, troca o Pokémon do banco ativo do oponente por um Pokémon do banco dele. E a gente tem que substituir o nosso Pokémon ativo por um do nosso banco. A gente tem o Kiauí que pega quatro energias de fogo do deck, liga em um dos seus Pokémons, não importa o tipo, não importa nada, ele simplesmente liga e o seu turno simplesmente acaba. Mas você colocou quatro energias do deck em jogo, cara. Não é da mão, não é nada, você limpou o seu deck, né? Deu uma emagrecida ali, deu um rush. A nossa suporte de Hidral são quatro Cicamorses, carta a mão compra sete novas cartas e quatro Enes, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que faltam ali, né, como cartas. Fora isso, 14 energias de fogo, que o Modesto diz que é extremamente necessário, que não dá pra correr disso. Basicamente é isso, né? É o deck que o senhor gosta de jogar, né? Segundo o Modesto, é um deck 880. Funcionou bem? Se não funcionou, amém. Sai ali, vai tomar um lanche. Cina Filipeta. Qual que é a bad match desse deck? Total, bad match total. Bad match total? Virei ninja talvez, um pouco. Ou até a mirror é difícil também. Eu acho que a gente vai pegar uma mirror, não vai não? Contra o Poké Ninja Swag aí. É fogo e água. Pode ser, ué, acontece. Fogo e água e dragão, cara. O que é dragão nesse deck, hein? Você manja? Não, tenho a menor ideia. O cara é dragão aí. E aí, a gente começa com quem? Ho-Oh, Turtonator. O Ho-Oh faz Lely pra que ao e é isso? Não, o começo é de Turtonator. E o Ho-Oh no banco. Porque ele começa. Sim, senhor. Se ele der um N, a gente baixou dois bons atacantes aí em campo. Sim. Ó, estáriozinha, hein? Ó, é uma... É um negócio bizarro. Eu só não entendi o dragão do deck, viu? Eu não tô manjando. O que é dragão do formato, hein? Tá jogando bem. Não tenho a menor ideia, velho. Cara, o que será que é o dragão desse cara? O cara tá de Volcanion. Tá Volcanion Old School. Não, vai que ele usa Salamence. Salamence. Olha, será, mano? Salamence? X, né? Salamence. É, o Salamence é... É, isso. Salamence X. Isso mesmo. Salamence. Nossa, a mão tá suave. Tá boa, na minha opinião. Olha, só passou, hein? Achei meio bosta esse turno dele. Tá... É... Ultra Ball, descarta as duas energias. Nada. Energia do turno. Volcanion é negócio. Mata ela. Ah, não tem como matá-la, né? Não, faz... Descarta um Salazzo e uma energia. Ok. E aí, Lillic, Uau. Você nem viu se o Uau tá no deck, né? Pô, são dois, não? São dois, velho. Poxa, não. Se os dois tiverem um prêmio, que isso, mano? Tá certo. Tá, mas já vamos ver aqui, fazer a busca do deck, então. Beleza, ok. Tem duas energias nos prêmios, tá? A gente tá jogando com 12. Põe energia na frente. Baixa o Volcanion. Choice no Ho-Oh. E Guzma, não. Kill All in Ho-Oh. Pronto, é o turno da humildade, tá? No deck do Salazzo. E isso que a gente fez agora aqui nesse momento é conhecido como turno da humildade. Quando a gente coloca a energia do turno e mais quatro energias em algum outro Pokémon. Fora que a gente tá totalmente jogando no próximo turno com N. A gente tem uma carta na mão, a gente blefa, finge que não tem nada. Mas só se o Poké Ninja for muito bobo, porque é óbvio que a gente tem alguma coisa de interessante na mão. Poké Ninjas. Poké Ninjas. Poké Ninja, mano. Ele é tipo o Afro Samurai ali, o desenho. Mano, é um Volcanion puraço, tá ligado? Tô vendo. É um Volcanion 2016, mano. Assim, tipo... 2016, mano? Old School Poké Boys, cara. Tipo assim, bifano aqui, cara. Bifs. Interessante. Vai bater dinheiro, tá? Mano, se eu pegar um cara desse eu tenho até medo no torneio, porque o deck do Volcanion era tão agressivo e os decks hoje em dia estão um pouco mais lentos, né? Eu fico, mano, será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que o deck desse cara tá agressivo igual era antes? É, ele vai dar bastante vaporizar, né? A gente tem que top decar um Guzma. Top decar um Guzma não vamos, né, garoto? Ah, por que não? Mas a Lely... É, quem sabe? É verdade. Tem duas Lelys. Quatro Guzmas. Quatro Guzmas. E só. Pode ser que... Não tem outra forma da gente pegá-lo. Pode ser que role, mano, um Guzminha. Não adianta pegar o estádio, não adianta pegar nada. Não tem, só isso mesmo. Olha, não rolou. Tá, tira Belt e Float lá. Tá, Belt e Float, tirados. E dá um N. Tô de N. Uhum. Olha o Guzma. Tá. Energia na frente. Bate 20. Com o cinto de luta furiosa ou 100? Quanto que tem de dano? 80, ele vai matar a gente na volta. Ele consegue, né, pelo menos. Se ele quiser pampar todo mundo ali, ele consegue. Não, peraí. Ah, peraí. 160. Não adianta. Vai morrer de qualquer gente. Só bate aí. Com o cinto não morre. Não, com o cinto não morre. Pro Baby Volcano não morre. Ah, então beleza. Força isso, então. É, com o cinto não morre. Tá, tá. Só? Mais nada? Sim, só. Então a gente vai guardar o rolo, né? A gente tá com medo. É isso? Não. A gente assumiu uma postura medrosa. Achei que a gente assumiu uma postura medrosa, mas tudo bem. Não, mas a gente não tinha o que fazer. Ó, tomamos o Gusma. Lá vem ele. Tá bom. Tomamos o Gusma. Ele vai colocar a terceira energia, ele vai pampar e a gente morreu. Ou ele põe a faixa do Daniel-san também. Não, ele pampou energia e a gente morreu. Tá. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa, tá? O problema é ele pegar a porra da estrela, né? A estrela é... Olha ela aí, como ela vem. O problema é essa porra. Não vou me xingar na gameplay. Desculpa, pai e mãe, tá? A gente não tá aqui. A gente tá aqui jogando o jogo das cartinhas coloridas que brilham muito, porque a gente gosta e a gente é de boa. A gente não precisa ficar xingando. Porque é massa, entendeu? A gente curte os pokémonzinhos, curte dar as pokebolas pra buscá-los, curte pôr as energiezinhas. A gente curte jogar de fogo e descartar as energias, porque a gente é grosseiro mesmo. E a gente morreu. Dá o M. Ou 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 mesmo, né? Sim. Eu não vei as duas energias, pôr. Dá uma outra bala, tira uma outra bala e um escamar. Tá. O oranguru, tá aí? Não tá. Puxa o Volcanionzinho. Ok. Ele bate? Isso. Se o oranguru tivesse, a gente tentava, mas, nossa, já era. Eu ia recolher e ir pra próxima. Você, nessa partida aqui, você recolhe e vai pra próxima? Sim. Tá. Você quer colocar no Tapulele ou no Turtonator pra gente ainda tentar? Turtonator. 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 Eu não quero desistir, não. Acho que talvez ele... É porque ele tá muito bem. Se a gente continuar respondendo bem... Pode ser que dê lá pro finalzinho ali ainda. Dá pra comprar quatro prêmios, facilmente, na minha cabeça, aqui. Quatro prêmios dá, agora eu não sei se ele vai comprar os quatro prêmios dele ali também. É, tá caminhando, né? Comprar esses prêmios Não tem como ele matar Agora Posso dar 3 steam up Deixa eu ver 3 110 Mas quem ele pampar, cara, a gente vai matar Certo? A gente tem que topdecar Na verdade é uma energia, né, cara? Senão a gente tá matando é ninguém Se a gente não mata ninguém Se a gente não topdecar a energia E o pior é que o Kiauí, cara Machuca muito, né, nessas horas Não, se bem que a gente pode dar Não, não tem como, não Com a carta que vira A gente dá ultra bom na Lele pra buscar alguma coisa Que compra muito, não adianta Tem que comprar energia mesmo, viu? Comprar energia é grande, viu, cara? É um grande draw, hein, se comprar energia Comprar energia a gente pamp Mata ali o bichão O Uranguru fez falta, hein, véi Fez falta É porque pra ele não falta energia mais Mano, se a gente comprar uma energia é grande, viu? Você tá falando? Uai, mano, não é grande, cara A gente matar esse Turtonator ou o Volcanion nesse turno? Eu acho que tem que matar o Volcanion, sabe? Mata o Volcanion E porra Não é bom? Pode ser, ó Tem que topar com a energia Energia, 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 energia Tá, agora é o seguinte Já que deu ruim Chama o Volcanion pra frente E bate de Turtonator Só isso, mais nada No próximo turno a gente finaliza com B É, tá Pode ser É isso? Partiu? Agora, se ele pagar o custo de recuo Pode pagar o custo de recuo E bater com o Turtonator dele Pode 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 Mas aí a gente também não tá numa situação tão ruim não, na minha opinião Se ele fizer isso Por que não? Porque o nosso Volcanion pode jogar muito ali ainda Quando ele subir, ele vai subir matando, certo? Então ele vai comprar aqueles outros dois prêmios que eu falei A gente vai ir a dois prêmios Vai ficar com dois Porque quando o Volcanion subir, ele sobe matando Ok? Quando o Volcanion X subir O Baby agora sobe comprando prêmio pra nós Não, tô falando se ele recuar esse Volcanion agora Tudo bem, mas aí esse aqui vamos levar, velho, depois Vai levar, vai cair esse bicho aqui Mora, cai Esse aqui tá morto Ah, mano, eu não sei se ele vai recuar não, viu? Não parece uma play boa não Pra ele recuar Ok Que? Tá Mano, se ele fez isso, ele vai comprar prêmio A questão é Nossa, ele bateu com o puícho Bom, acho que a gente tá suave na nave aqui, ó Vamos buscar um outro TortoNator ou um outro Volcanion pra gente ganhar Não, peraí Sobe o Volcanion, né? O Float, tá Tem que dar Lelê N, velho Porque o Gusma, ele ganha o jogo Tá, mas vamos buscar o outro Volcanion primeiro, correto? O X O X E como que a gente vai dar N, então, velho? Tá bom, vamos dar o N, é verdade Desculpa, não lembrei Energia no Volcanion, e só? Isso Energia no Volcanion Liga a choice aí no Lelê aí No Lelê, tanto faz Acho que a play é baixar o role A gente não quer comprar isso Tá, vamos baixar o role É um pouco arriscado, mas bora Por que arriscado? Tem fraqueza elétrica Não, é arriscado no... Não ficar preso na frente, entendeu? Ah, mas isso aí não fica, não Tem switch, velho Não esqueço Beleza A gente tem uma mão razoável aqui Tem, tem uma mão mais Ó, não precisamos do Gusma Então a gente salva o Gusma Pra conseguir o nocaute que a gente quer Sim Vamos lá, no Volcanion e no Lelê? É, no Lelê com a choice Então vamos Vai, energia, energia, energia Boa Nossa, mano, vai ser muito difícil esse jogo Não, energia ele tem infinito Porque ele tem a estrela Não tem o que fazer Então, ele tem que... Ele tem... Nossa, não vai... Ele vai bater de coisa Depois de Torture Não tem como a gente ganhar esse jogo, mano Não tem como É impossível Calma, como não tem como? Ué, mano, ele tem estrela, velho Cara, ele já vai ganhar agora também Tá bom Esse jogo não tem como já, mano É porque se a gente consegue bater com a Lelê Não, a gente não pode matar o Turtonator nesse turno Eu entendi Você tava pensando que se a gente matar o Turtonator Não, a gente perde Porque a gente sobe o Volcanion Ele põe energia no Volcanion aqui Põe energia no Volcanion de novo E pronto, acabou Realmente É, ele vai pôr as energias Vai pampar, pampar, acabou Mas é... Tipo, não era subir com o Volcanion agora, entendeu? Era subir com a Lelê Dando dano no Volcanion Não sei lá, entendeu? Alguma coisa assim Dando dano nele Ah, não dava, né, mano? Foi muito mais rápido que a gente Eu falei que não dava, mano Faz tempo já É, ele foi muito mais rápido que a gente Lamentava Dava pra ver já que não dava Quando você olha, dá pra você ver Então, por isso que eu falei que o deck é assim Quando você vê que não dá Você fala Não dá Pronto Tá bom Desculpa, doutor Agora a gente vai enfrentar ali o Bruno Fernandes Nossa senhora Ela é bem ruguezeira Eu tô chutando que o B é de Bruno, né? Mas ele é de 94 É da sua idade, Moda Quantos anos você tem, Moda? Você é de 94? Ou você é de 90? 96 96 Você é mais novinho ainda, né, mano? Caramba Eu sou 6 anos mais velho que você Que bizarro Mano, ele tem a moeda do Sindacril, cara É muito louco essa moeda do Sindacril Que fofinha Oh, e Typhlosion Não tá bem, não? Typhlosion agora com essa rotação? Não dá vontade de jogar de Typhlosion, não? Não, pra mim não dá, não Sim, pra todos Nem vi Baixa os falandistas Baixei E lá vem ele de coco E nem é o coco que a Copag vende na caixinha É o coco old school Old school Só quem comprou a caixa da miniatura que tem Nossa, que diferença Ai, mano, é a outra arte A gente tem que, né Culturalmente aqui Explicar os produtos, né? Eu acho a outra arte mais da hora Eu acho também a outra arte mais da hora Apesar que eu tenho um de cada É Se paparizou alguma coisa, né? É, se paparizou alguma coisa E alguém não quis nem treinar, né? Sim Virou e falou assim Ah, vou treinar pra quê? Treinar pra quê, rapaz? Mas é tipo isso, né? Não, acho que tinha que ser mais positivo, viu? Ah, eu também sou assim Pergunta do dia Pergunta do dia Galera, quais séries vocês estão assistindo nesse momento? Se você tiver assistindo 17 séries Se você for aquela pessoa comportada Que assiste um episódio de cada série que você assiste por semana Não poste todas Poste as que você tá mais gostando Qual série você anda assistindo? Ô, Modesto Atualmente Nenhuma? Rick e Morty O que é isso? Que série é essa? É um desenho Tem no Netflix, dos amigos? Não sei, acho que não Qual que é o nome? Fala direito aí Rick e Morty Ah, Rick e Morty Tá É, Rick e Morty Era da MTV, não era isso? Ou não? Não sei É mais da hora Posso baixar todo mundo? Eu queria baixar todo mundo Não Loucura Mas eu queria baixar todo mundo Querer não é poder Não, eu posso Nossa, eu quero baixar todo mundo Deixa eu baixar todo mundo, mano Eu comprei um Kyaoi Agora você pode, mano Tá bom Faço o Kyaoi e mais nada, né? Próximo turno eu faço o Salalazle E é isso Isso É Tá certo Nossa, todas as energias no deck Fiz o Ho-Oh E ainda sobrou 10 energias Sensacional A primeira partida A gente jogou Foi contra o Volcanion, já? Ou teve uma antes? Não A primeira foi o Volcanion Tá bom Ixi, ele não fez nada Que triste, hein, mano? Vamos baixar esse estádio Pra caso ele tenha uma energia Ele virar o jogo Pra cima da gente? Lógico Estádio Vai ficar maior Vamos ganhar Vamos ganhar Só Só vamos ganhar, né? Só Só vamos ganhar Vai, switch Ganhamos Ou float Nenhum Nem outro Não é hoje Que a gente vai ganhar Estádio Estádio pra quê, mano? A gente não tem energia na mão A gente deu um Sikamore Pra nenhuma energia Eu acreditava Tá, vou baixar um Volcanion Pode ser? Pode Que abaixar o Oranguru Giraxes Não Só deixa Volcanion Volcanion ou Oranguru? Não entendi Volcanion Vambora Partiu Ficou esse próximo turno Do outro Kiao, entendeu? Não vem energia Mas no Kiao E vem energia Sim Ó, e ele bateu E aí? A gente aceita esse Metagross? Ah, mano O cara está de Metagross Deixa ele jogar Vai, não vou dar nem N Esse turno Acabou Não, acaba o jogo Que pena Que pena Churrasquinho De Gulpix, cara Que pena Vamos que vamos Incrível série de duas vitórias O deck da LaLazle LaLazle Meta O deck é bom Pra você que gosta do foguinho Ô, Modesto Pra você que gosta do foguinho Você prefere o Volcanion puro Ou esse deck seu da LaLazle Você acha que é mais técnico É melhor Vixe, Modesto caiu Oi Fala Oi, você caiu, né? Tudo bem Desculpa Vamos lá Estou compartilhando já A gente vai compartilhando Modesto Você prefere de deck de fogo O deck da LaLazle Assim Você acha ele mais técnico Ou você prefere o deck Tipo o que a gente perdeu Ali no começo O Volcanion puro Qual que você acha que é mais? Você que gosta de Volcanion Que eu sei que gosta Ah, eu gostei mais da LaLazle Nossa, essa mão inicial Veio bem, ó Mobosto Tá da hora, mano Aham Tá super da hora E aí? Começa com turta Volcanion Volcanion Babyzinho mesmo? Babies Posso baixar a galinha E a tartaruga? Pode Que nós é um time de animal Então é nóis E o Volcanion é o que? É um gatinho, né? Ah, ele é um bicho estranho Olha essa LaLazle Não tomei deck Que absurdo Aí ó, você tem energia na frente Float na frente E dá Q-All É sério? É É sério Eu não vou dar um Não, você vai dar Q-All Acabou Tem 11 energias no deck, hein? Tá, tem 12 prêmios Tem uma no prize só Aí moleque Que belo T1, hein? Vai descer Cara, o problema é que esse T1 É aquele T1 assim, ó Ele é um T1 seguro? Não é É Não é um T1 seguro Se o cara mata o nosso Vo-O Por algum motivo Sei lá É impossível ele matar o Vo-O Não é impossível Olha lá Ele tá de elétrico Olha a deck box dele ali, ó Se for um Tapococo Ele faz um bichinho ali, ó Negócio, negócio Ah, o negócio, negócio Que eu quero dizer É o... Negócio, negócio, pô Não, o negócio, negócio É o Max Elixir Max Elixir Mas ele tem energia psíquica Não é Tapococo Já fica de boa Ah, mano, nunca se sabe, né? Bom, agora a gente vai ficar um turno Um bom tempo sem fazer nada Ou não, né? A gente não Sim, vamos ficar sem fazer nada Mano, esse top deck é muito roubado Mano, a gente tá roubando muito aqui Roubou no Turtonator Bora, vamos mandar ganhar Vem ali pro cara chorar Olha lá, olha lá Ele chorando Ele tá chorando já Olha lá Olha ele recuando Recuando Não recuei, mano Bom, eu baixo É o Gonçalo Aí dá outra bola Na energia E no Volcanion Vai, Leque Tô indo, mano Energia no Volcanion Vou pegar o Oranguru Vou tentar comprar um Isso, Oranguru pra um, moleque Oranguru pra um Se eu comprar o recu, eu ganhei Se eu não comprar o recu, eu também ganhei Mas não nesse turno Olha lá Olha aí Olha a float Giraxi inútil Passei Não vou dar o GX, mano Não, pra uma energia, mano Ah, não, pra uma não Não, não vou É, não vou dar Não vou dar, não Bom, se ele baixar um Pokémon no banco Eu tô dando o GX, mano Iiii Tô batendo 180 em quem ele baixar lá Nem importa Olha a galinha mó forte, mano Mano, a galinha é muito louca E eu tenho raiva de quem jogou Pokémon Silver Cara, se você podia jogar Pokémon Gold Por que você jogou Pokémon Silver? É a pergunta do dia A segunda Fora a série que vocês estão assistindo Mano, sabe o que eu tenho assistido? Grey's Anatomy, cara Eu comecei assistindo House Fui formado pelo House E agora eu tô fazendo pós-graduação em Grey's Anatomy Não sei se eu tenho vergonha ou se eu tenho orgulho Ah, eu tenho vergonha A Shonda Rhimes Não, mano A Shonda Rhimes é uma bela roteirista, cara É por isso que a série tem 13 temporadas Ela é má, mano E ela faz cada maldade com aqueles personagens dela Cara, que é engraçado, viu Tô me divertindo Ah, ver Game of Thrones também Não, mas Game of Thrones foi, né Agora é daqui 7 anos, né Pra gente falar da última temporada Ah, eu não vou nem tá vivo pra terminar É, nem eu também, às vezes Não tô nem vivo, sabe, pra terminar E outra coisa Se a Patrulha da Noite não ganhar, mano E aí, qual que é a graça? Tem que ganhar o Zumbizão lá, mano O Zumbizão é o mais da hora Ó, o Zumbizão adota os bebês que ninguém quer Ele não tem preconceito Não tem preconceito Ele pega a galera lá que é o Selvagens Ele pega a galera de baixo Ele pega todo mundo e transforma no exército dele Pega qualquer um Ele emprega todo mundo Mais de 10 mil empregados ali É o cara que mais assina a CLT ali em Westeros Mega Charizard Y no comando É, ele... Mano, tem o Mega Charizard Y no comando ali Sem preconceito, entendeu? Mó da hora As armaduras legaltas, os cavalos têm as armaduras Mó da hora Eles são os mais responsos, assim, de exército O cara é mestre na Olimpíada de arremesso de lança Mestre, cara, é muito louco, mano O time da noite lá é muito mais legal, cara É sério Olha, já estamos tomando um vintão em todos E aí, o que você quer fazer? Chama o Drampa, mata Mata o Drampa O cara não tá batendo com o TAPO COCO O que é que eu chamo a Aline? Aline, o cara não tá batendo com o TAPO COCO O que é que eu chamo o Jota? Fala o... Ô, Jota O cara não tá batendo com o TAPO COCO Mano, pelo amor de Deus Não é, mano Não tinha o que fazer, né, cara? Olha, eu vou guardar esse negócio Não vou baixar agora não Não, vai baixar assim Mas isso aqui é que baixa em quem? Na Salasby? No Turtonator Tá bom Vamo que vamo, vai time Enixar a frente Cara, eu espero que essas duas cartas que esse cara tem na mão façam alguma coisa Que se não fizer A galinha vai passar por cima de todos É, o COCO vai bater Se ele tiver com o Choice, ele vai seguir ela É verdade O cara vai bater de Aspen, ele é... Peidão Acho que não, não faz sentido não ele bater de Aspen Tá fácil pra gente recuar Não, mas ele é bobo Agora o que eu não entendi é por que ele não colocou a faixa, velho, no COCO, sabe? Ele deveria ter colocado no COCO a faixa, achei Não, porque ele bateu no Turtonator, não no HOLE Mano Mas ele deveria ter colocado a faixa, não no DRAMPA, no COCO, cara Por que no COCO? Putz, velho Se todo deck tem Guzman, cara Era muito óbvio que a gente ia conseguir fazer essa play, sabe? Foi a play que ele pensou, hein? Enquanto você queria que o juiz estivesse lá Chama o juiz Era justamente a jogada que ele tava pensando Eu ponho essa Muscle no COCO ou eu ponho no DRAMPA? Que se ele tiver um Guzman, eu vou perder a minha Muscle Ai, perdeu, sentou Perdeu? Então Eu acho que ele deveria ter colocado no COCO Ele tem arte meio que parece dos filmes, né? De Pokémon, assim, uma arte mais... É alegre, é alegre Alegre define É o Kirizaki Kirizaki, tem que ver se esse cara tem Twitter Eu gosto do Tokia, cara Deixa eu ver se tem alguma arte do Tokia aqui Não vai ter, cara 5Band Graphics ou é o Worlds, né? Todos os GX, negócio Ou é a Worlds lá Ou é 5Band Graphics Todos em 3D, geralmente é 5Band Não falei que ele ia bater o Jasper, velho Mixu Hero Arita Esse cara manda bem, hein? Bonito esse portão Falei que ele ia bater o Jasper Olha o Guzman, mano, como veio Que roubado, velho A gente tá roubando muito, cara Ué, mata aí, mano Como assim, mata? Energia no Lily Só mata? É, Guzman no Lily, mata Tá bom De boa, né? O Kiawe só vai comprando o prêmio, né? Isso Vamos que vamos Já, agora o salado já tá batendo 200 Só Só que ele não tem nenhuma energia É, mas a gente vai subir o TortureNator Dá o GX E aí, Lec? E aí, Lec? E aí, o que faz? E aí, conte-me Tell me more E tomamos mais um N Nem ligo de tomar N, velho Não importa, velho Mano, agora é o seguinte Deixa eu te contar Se ele comprar a Mascol Nossa, o suitão da massa Ele não mata Suitão da massa, velho Se ele não A gente vai comprar um Guzman A gente vai comprar um Guzman Relaxa Ah, se comprou o Guzman Acabou, né? Não tem o que fazer Mas deixa eu te contar Se ele tiver a Mascol Não morre, velho A galinha tá segurando com 10zão de vida, velho Eu sei A galinha é bruta, moleque Ela fica Ela vira um Fezente Sabe um Fezente? Que é meio peladão, assim Não tem pena direito O passarinho Mas o Rô é a Fênix Inclusive, lá dos seus Pokémon favoritos Na hora que você fez aquele treinado Dos Pokémon favoritos Você não fez e... Não, o Fezente não É o Tranquil É o Tranquil, cara O Tranquil É o Tranquil Ela é muito paio Mano Desculpa, cara Eu sou fã de Pokémon Mas não dá pra gente assumir Que todos os Pokémon são legais, cara E não dá pra ficar falando Que Argon é o Bodor Pokémon lixo é paio Pokémon sorvete é paio Mano Esses Pokémon são mais legais Do que o Tranquil O Tranquil é muito foda Oh, sobe aí o Turquil Estou subindo já E aí, só sobe e já era? Tranquil é absurdo, velho Só, né? Mais nada É energia no... Não Ah, coloca aí Dá o Oranguru aí Vai que a gente Compra alguma coisa da hora Não tem como ganhar esse turno, né? Pera aí Agora sim ficou bom Agora sim Nossa, agora ficou uma delícia, moleque É uma no Turquilinante Verde na frente É... Uma no Salazar e três no outro Tá, basicamente a gente ganhou, né? Não tem o que fazer ele É, ele pode ir... Porque o Aspen tem os 200 de vida mágicos Que a nossa Salazar já tá batendo Só que a gente... É, ela não é o GX, né, mano? Caramba, é o ataque Nossa, muito foda 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 Sim, eu sei Foda Quem não curte a lalaze, lalaze E eu tô aqui com o meu chapeuzinho Do Sherlock Holmes hoje Sherock Nossa, Sherock 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 Posso, que o cara tá meio triste Eu sempre quis esse sleeve do Mega Ganger Mas ele é um rolê meio difícil, sabe? Ele vale muito no jogo Olha, ele deu outra pelota, mano Leu outra pelota pra o que? Ele quer dar um lele pra virar o jogo? Um lele pra enemy lá? Não adianta o n, cara Ele quer dar um lele pra quê? A gente tem oranguru, velho A gente nem tem item Quantos tem aí? Dois? Dois poderosos itens A gente não morre na frente Porque a gente pôs duas energias Tipo, tudo contadinho É, a gente ganhou, né, na verdade Tipo, ele já deu o suporter ou não? Não É porque se ele não tirar o switch, já era A Lazio tá lá, né, moleque? Já era, é Não tem o que fazer Olha, essa partida foi excelente Pra contar o que o rolê faz Porque, pô, o Roou foi lá Puxou quatro prêmios e a gente teve o salário Puxou o prêmio, ruxou O cara não levou o Roou na volta O Roou teve a opção de puxar mais um prêmio Se suicidar ali Sim Jogou tudo pra pina de descarte Turtonator subiu Redistribuiu o jogo Botou todo mundo na fita de novo E agora, ainda pra piorar O cara tem um GX nele Todos os pokémons dele em campo Já estão Tem vida suficiente pra ser nocauteado Pela Salaz E a gente comprou o Lele A gente comprou o Lele Mas não adianta nada, Lele Ele não vai conseguir nocautear ninguém esse turno Ah, então ele não bateu Ele vai bater de cocavo É, a gente tem que comprar uma energia Uma energia ou algum tipo Na verdade, energia ou suíte Pra quê? Não muda nada Pra nada, não muda nada É verdade Bati, né? Sim Nossa, ele ainda fica vivo na volta Vamos lá Vamos jogar com a genialidade Pro lado do cara O que esse cara pode fazer? Que na minha... Eu tô perguntando isso Porque na minha cabeça nada Não Tá bem de boa Qual a reação que ele poderia dar? Se ele bater agora Ele vai... Não tem nada Que ele possa fazer Ele vai morrer Não Tá bem encaminhado pra gente o jogo Não tem nada Praticamente não importa as cartas Que a gente tem na mão Quando ele nocautear A gente tá suave Sim, tem Lele Então tá suave E a salada no banco É uma coisa maravilhosa, né? É É, também acho Gugita Ok Acho interessante Acabou, né, velho? É, mas ele tá querendo No caso, ele tá fazendo Uma play de honra, né? Ah, entendi A play de honra No caso, é Foi uma play de honra Achei Bom, acabou, né, galera? Que pena Aqui a gente poderia dar A Lele Ixi, veio a energia Suave na nave Vai, ainda vou dar O Oranguru pra um Nossa É Que pena Tava bem encaminhado mesmo Caramba Bom, basicamente foi isso Foi um sucesso Na minha opinião Você gostou do deck? Gosto desse deck Nossa LaLazio é o tempo Olha o Ho Como foi o Man of the Match Aí, ó Olha aí o artilheiro É o MVP MVP Ele teve o lance Luxcolor Teve o lance Luxcolor Pintou bem E pintou com unitintas Né, cara? É, velho E por aí vai, né Pois é Bom, galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa versão atualizada A última vez que esse LaLazio passou aqui Foi com o deck do Takuyoneda No Mundial Que foi O precursor Talvez isso aí, né? Foi Começou, né? Fazer o rolê Mas agora ele tá aí Tá jogando bem No formato moderno E sim, os Vars Seekers Sem nada A gente vai atualizar Todos os decks Do formato aí Aos poucos Aqui no canal Com qualidade Sempre listas boas, tá? Vai confiando Modesto, muito obrigado Pela participação, mano Tamo junto Galera, não esquece De responder as perguntas Do dia aí Os seriadinhos Que você tá assistindo E tudo mais Tamo junto Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Se você ainda não deixou O like nesse vídeo Por favor Deixa o like aí Pra ajudar o vídeo A subir mais E ser recomendado Pra mais pessoas Quem sabe até começar A atingir uns gringuinhos Aí de novo Pra nós, beleza? Tamo junto Muito obrigado Brofish dos Brazos Pra encerrar É nóis Até a próxima Valeu demais Uh! Tchau Tchau Tchau